Olha só pessoal, olha o tamanho, é muito grande. Bom pessoal, Leandro do Bora Detectar, geralmente vocês perguntam aí, aonde que a gente não devemos usar um detector de metal, se tem alguma praia que a gente não pode usar, né? Então hoje eu quero mostrar, eu vim aqui, está no projeto Itamar, o projeto é o Instituto de Pesquisa e Conservação da Marinha, né? Esse projeto aqui, ele cuida das partes das desovas, né? Das tartarugas marinhas, né? Então depois a gente vai lá, onde que está os ninhos, né? Vamos mostrar ali o museu, né? Espero aí que vocês curtam essa aventura aí, tá? Se vocês estão gostando pessoal, deixa aí o seu like, tá? Confirma aí se está inscrito no nosso canal, né? Eu conto com a ajuda de vocês, então vamos lá, vamos conhecer esse projeto, vamos mostrar ali as tartarugas marinhas, depois a gente vai pegar o caminho até na direção da praia e vai mostrar onde que elas se desovam, né? É um local que não se pode, né? Usar um detector de metal de forma alguma, né? Então muitas pessoas estão perguntando pra gente e hoje a gente vem visitar um exemplo, né? Da onde que não deve se usar, né? Então vamos lá, vamos comigo, vamos embora conhecer? Ó, local muito bacana, hein? Tenho certeza que vocês vão gostar, hein? Vamos lá então, hein? Eu e minha família vão estar mostrando pra vocês, vamos lá. Estão chegando aqui na portaria, vamos ver se a gente tem a permissão aqui também de filmando, né? Se eles vão estar autorizando a nossa entrada aqui, né? No projeto, vamos mostrar pra vocês aqui, ó. É aberto aí de terça a sábado, né? Os horários estão aí, ó, pra quem queira fazer as visitas aqui, ó. Né? Aqui é a entrada, ó. Então vamos lá, vamos ver como que é lá dentro. Pessoal, estamos aqui, é no projeto, é Tamar não o projeto, né? Não, IPC Mar, Instituto de Pesquisa e Conservação. Ah, IPC Mar, mas antigamente o pessoal falava que era Tamar, por quê? Teve essa mudança? É isso, essa sede aqui foi uma sede que foi criada pelo projeto Tamar, né? É, e depois de um tempo, é, o Tamar, ele foi pro norte do estado e ele acabou deixando, o nosso instituto acabou ficando com essa área aqui da região, que é a região, é, o litoral de Anchieta, né? Todo o litoral de Anchieta. Tá, então o nome passou pra IPC Mar, né? Instituto de Pesquisa e Conservação Marinha. Ah, tá, legal. E essas partes aqui seriam o quê? Fala pra mim. Esses daqui são alguns trabalhos que nós realizamos no instituto, né? É, durante o período, a, vamos dizer assim, a baixa temporada que não é reprodutiva, a temporada não reprodutiva, nós fazemos a captura intencional, no qual nós coletamos 30 animais, né? Em dois pontos daqui de Anchieta, um ponto perto da ponte de Anchieta, outro ponto perto do ponto da Samar, aonde nós identificamos, é, fazemos análise de sangue, identificamos, fazemos biometria desses animais, né? E aí, quando chega na temporada reprodutiva, esse trabalho, ele é suspenso, e aí nós começamos a fazer o manejo dos ninhos de tartaruga marinha. E a temporada aqui na região, ela começa em setembro e vai mais ou menos de setembro a março, né? Nesse período, a tartaruga, ela chega na nossa região, acaba deixando uma marca, um rastro, né, na praia, né? E nós temos monitoramento diário durante todo o ano, porém, na temporada reprodutiva, esse monitoramento é intensificado, com a ajuda de estagiário e tudo mais, então vai acontecer esse monitoramento mais vezes nas áreas de desova, durante o dia, mais vezes durante as áreas de desova. Sim, e no caso pra gente que pratica o detectorismo, como que a gente pode identificar essas áreas pra gente não poder cavar em cima e acabar prejudicando a natureza? Então, quando a tartaruga chega na praia, ela vai deixar um rastro, né, como eu falei, ela deixa uma marca na areia. Seria essa marca aqui, né? Isso, é bem visível, né, essa marca que ela acaba deixando. Nesse local aqui, ó, ela vai cavar um buraco entre mais ou menos 60 e 80 centímetros de profundidade, onde ela vai depositar em média 120 ovos. Esses ovos vão permanecer aqui por mais ou menos 60 dias. Eles vão ser incubados pela temperatura da areia, então eles dependem da temperatura da areia, porque a tartaruga não fica cuidando dos filhotes, não tem cuidado parental. E quando o monitor identifica esse rastro na praia, nós vamos fazer um cercado, o que a gente pode apresentar pra vocês aqui, ó. Nós vamos fazer esse cercadinho aqui, né, vamos colocar uma estaca com uma numeração, essa numeração é uma numeração de identificação e esse cercado é um cercadinho de proteção, né, pra justamente pra não haver pisoteamento, né, as pessoas não pisotearem, não mexerem, e também vai ser colocada uma tela por cima desse ninho pra evitar a predação. Essa predação que eu estava falando, ela seria o que? Seria algum animal? Seria pessoa? Como que seria? Então, a predação ela vai acontecer normalmente por cachorro doméstico e por cachorro do mato, né, aqui na nossa região. Também já tivemos o caso daquele lagarto teiuo estar invadindo o ninho. Então, essa tela é justamente pra proteger de animais. Porém, muitas vezes, as pessoas curiosas vão ali no local, vão mexer, acabam achando a tela e querem saber o que tem ali debaixo daquela tela. Então, muitas vezes, as pessoas acabam mexendo também. Mas, na maioria das vezes, essa tela é justamente pra proteger de animais. Tá, e um exemplo, essa área aí tem que estar demarcada aqui, né, mais ou menos quantos metros ao redor dessa área que ela tem uma proteção ou é somente essa areazinha mesmo que tem a proteção ali? Não, isso aqui é simbólico, né, esse tamanho é um tamanho simbólico. Essa área, ela vai ter aproximadamente um metro e meio quadrado. Um metro e meio quadrado, né? Isso, aham. E essa estaca, ela vai ter um metro e vinte de altura. Tá, aqui na nossa região aqui do Espírito Santo, a gente sabe que essa parte da praia aqui, onde ela desola aqui, não é uma praia que é mais propício pra banho, né? Mas eu acredito que a nível de Brasil, ela deve desovar em algumas partes onde que a pessoa também toma banho ou não. Sim, normalmente, sim, elas vão desovar normalmente em praias mais desertas, né? Aham. Mas aqui mesmo na região existe casos de desova na Praia de Castelhano e na Praia de Ubu, que são praias muito frequentadas por turistas. Porém, nesses locais existe a iluminação artificial. E esse tipo de iluminação acaba prejudicando na hora do nascimento. Tá. Então, quando esses filhotes nascem, em vez de descer pro mar, eles vão em direção à iluminação artificial. E nesses locais, esses filhotes, esses ninhos devem ser transferidos. Então, quando a gente acha a desova naquele local, nós vamos lá, recolhemos o ninho e transferimos pra frente do instituto, que é uma praia mais deserta. Sim, e hoje, um exemplo assim, se for pego uma pessoa mexendo, tentando saquear ou tentando pegar os ovos ali, acredito que deve ter alguma lei, né? Ela tá cometendo um crime ambiental. Tá cometendo um crime ambiental. Então, vai estar ali respondendo pelas... Isso, sim. Pelos atos irregulares que ela tá fazendo, né? Isso, porque a tartaruga, por ser um animal que tá em status de ameaçado de extinção, ela é uma espécie protegida. Ah, tá. Não, muito legal. Eu vi que atrás aqui, algumas espécies que estão em formato de esqueleto. Você pode falar um pouquinho pra gente como que ela é? Então, aqui no instituto, né? Esses esqueletos são justamente pra mostrar as características, né, de cada espécie, né, do câmbio de cada espécie. Então, cada um vai ter uma diferença, né, uma peculiaridade em cada câmbio, né? Esse daqui é o câmbio da tartaruga cabeçuda, careta-careta. O câmbio dela realmente é desproporcional ao tamanho do corpo, então, não quer dizer que a tartaruga seja tão grande, é que o câmbio mesmo é um pouco maior. Eu imaginei que ela ia ser enorme. É, eu imaginei que ela também seria bem grande, hein? Tem aqui, nós temos a quelônia mitos, que é a tartaruguinha verde. Esse câmbio dela vai ter esse formatinho H aqui na cabeça. Normalmente tem uma característica da espécie. Mostra pra gente o formato de novo. Esse formato H, né? Nós temos aqui a embricata, que tem o bico, né? Tartaruga de pente, ela vai ter o que o pessoal chama de bico de falcão também, que ela tem como se fosse uma ave, esse bico afunilado. E a lepidoquela olivassa, que ela vai ter esse suco aqui, ó, essa parte funda do crânio. Entendi. Ah, então ele não tá quebrado, é característica dela. São características. E, assim, um exemplo, se uma pessoa tá na praia, né, e acha um crânio desse daqui, o que ela faz? Ela pode estar levando pra casa ou ela tem que comunicar a vocês e aí fica retido? Normalmente tem que comunicar, não só ao instituto, né? A órgãos ambientais, né? A secretaria, a guarda municipal tá comunicando, que encontrou aquele esqueleto no local. Ah, tá. E aquele ali são alguns animais que estão... São filhotes de tartarugas, né? São filhotinhas, né? São filhotinhas de tartarugas. Esses aqui são filhotes reais, no caso, né? Cada outra vez que eu vim aqui, uma parte que eu achei bem legal, que eu sempre via, né? Essa partezinha aqui na praia, né? Muitas, muitas das vezes, né? Eu achava que era até algum tipo de osso, eu achava que era até de algum peixe maior, tipo uma baleia, alguma coisa assim, né? As pessoas confundem bastante mesmo. É, bem legal. Essa aqui é a parte de cima ou é a parte de baixo? Essa é a parte de cima, a parte do casco. É a parte do casco dela, né? A parte dorsal, né? A parte dorsal, né? A parte dorsal. Ah, tem uma outra bonita aqui, ó. Essa daqui é qual espécie? Essa é a tartaruga verde que é lá naqueles. Essa aqui é a tartaruga verde, né? Aham. Essa daqui que é aquela mais comum que a gente vê sempre subindo na nossa horda aqui. Sim, essa é a que é a mais comum, né? Porém, não é ela que desova aqui. A que desova aqui vai ser a tartaruga cabeçuda, careta, careta. Aquele último casco, ó. Último casco ali? É isso que eu ia te perguntar. Essas daqui são tartarugas que estão empalhadas aqui? Como que é? A única tartaruga que está empalhada é essa daqui, né? Essa grandona, né? Que é uma tartaruga verde também, aquelônia amida. As outras só está o casco mesmo. Ah, tá. E essa daqui é o casco da cabeçuda, né? Isso, da cabeçuda. Que é aquela... Com aquela cabeça grande lá. Isso. Rapaz, mas ela é bem grande, né? Eu achava que... Ela é bem grandona. E aqui são as outras menorzinhas, né? Isso. Cara, muito legal. Todos esses cascos estão aqui, são todas já na idade adulta? Na verdade, não. Essa aqui é juvenil, ó. Essa aqui é uma embricada na idade juvenil. Essas outras são adultas, sim. E como que a gente sabe que ela está na idade juvenil ou adulta? O casco ali, ela fala alguma coisa pra gente? Depende da espécie. Cada espécie vai ter um tamanho característico de casco que atinge a fase adulta. Ah, tá. E essa parte de fora aqui, né? Onde que tem algumas ali, ali já são demonstrativos, né? Aquelas maquetes são o tamanho máximo e médio de cada espécie. Mas cada espécie pode atingir aqueles tamanhos lá. São maquetes de tamanhos reais. Tá, a gente pode dar uma olhadinha ali? Pode, pode. Tartaruga de couro. Olha o tamanho, né? Pra vocês terem uma ideia do tamanho dessa tartaruga aqui. Heitor, vai lá pertinho, eu dei ela lá pra vocês verem. O tamanho máximo que ela pode chegar, pessoal. Olha só, pessoal. Olha o tamanho. É muito grande. Vai pra outra lá, Heitor. Vamos só ver. O tamanho, ó. Aí, olha que legal. Ó. Essa daí, qual que é? Tartaruga verde, ó. Aí, pessoal. Essa aqui, ó. É o tamanho médio e máximo da tartaruga cabeçuda. Tartaruga de pente. E a tartaruga oliva. O menorzinho, ó. Ó, já tem mais de metro. Olha aí que legal, pessoal. Muito legal, né? Aqui tem uns... A simulação de uns ovos aqui, ó. Aqui tem um osso aqui, ó. Que eu vou perguntar, mas possivelmente deve ser algum osso de baleia, tá? Aí, ó. Então. Passando aqui, ó. Pra mostrar pra vocês, ó. Né? Então, pessoal. É um exemplo, ó. Vocês viram aquele cercadinho lá? Né? Não pode nem chegar a terra com um detector, né? De metal. Fica aí uma... Uma área aí que... A gente não pode efetuar detectorismo. Aí, ó. Que legal, ó. O raio-x da tartaruga. Ô, Luciano. Se uma pessoa quiser vir cá, fazer visitação, como é que funciona? A pessoa tem que ligar pra cá, tem que agendar. Uma pessoa de fora que queira vir, que tiver que passar no nosso estado aqui, queira vir. Como é que funciona aqui? Não, o Instituto fica aberto durante o período de inverno. Fica aberto de terça a sábado, de oito e meia a cinco, né? E durante a alta temporada, né? Ficamos abertos todos os dias. Então, não tem que agendar. É simplesmente vir pro Instituto conhecer. Tá. A parte da desova, antigamente, a pessoa poderia vir fazer a visitação, antes dessa pandemia, né? E agora, você sabe dizer se pra esse ano vai ser liberado, alguma coisa? Não, nós não temos nenhuma perspectiva, não. Temos que aguardar pra ver como é que vai ficar, né? Tá. E se a pessoa quiser acompanhar, aonde que ela entra? Aí pode entrar no nosso Instagram. Nosso Instagram, ele atualizado diariamente. Tem todas as nossas atividades durante o dia. Tá. Eu posso estar divulgando aqui embaixo no vídeo, colocando o Instagram de vocês aqui, pra pessoa acompanhar, né? Isso. E quando que tinha a desova que a pessoa poderia acompanhar? Como é que funcionava essa questão? Então, aí era divulgado no Instagram, marcavam o horário, as pessoas estavam aqui no Instituto, nós explicávamos todo o procedimento e depois levávamos pro local de desova. E tinha quantidade máxima de pessoas? Não, nunca teve. Nunca teve, né? Nunca teve. E se a pessoa quiser trazer alguma câmera pra filmar, tirar foto ali, pode? Pode filmar, sem problema. Sem problema, né? Então, é assim, Luciano, a recomendação é que se vê o cercado, não chegue perto, porque é uma área protegida. Evite mexer, não mexa, né? Também tome cuidado com as crianças, as crianças são curiosas, ele tá na praia, a criança tá ali toda hora mexendo, então evitar esse tipo de coisa e também trazer o animal de estimação pra praia, que muitas vezes deixa um cachorro solto, ele vai lá e acaba o ninho e tal, então ter esses cuidados na área de preservação. É, e se por um acaso, assim, eu sei que é raro de acontecer, mas por um acaso, se a pessoa estiver passando na hora e ver um ninho desse sendo, sendo, a cartaruguinha nascendo, entendeu? Ela deve interferir, pegar e soltar dentro do mar ou deve ir outro? Não, não, jamais, jamais mexer nesses animais. Ligue pros óculos responsáveis, cada local vai ter um óculos responsável pela aquela atividade, então jamais mexe nesses animais. Porque se tiver mexendo e for pego, tá cometendo um crime ambiental. Tá cometendo um crime ambiental, né? Tá cometendo um crime ambiental. Não, então tá bom. A gente pode dar um pulinho lá na praia pra mostrar pro pessoal, então, onde que a área desova? Pode, ter vontade. Então tá bom, então, Luciano, ó, obrigado aí, tá? Um abraço, eu agradeço pra vocês. Pela explicação, né? Então a gente vai dar um pulinho lá pra tá mostrando pro pessoal, então. Valeu, obrigado. Então, vamos lá, só fazendo uma correção aqui, tá? O nome agora passou a ser IPC Mar, né? Antigamente era o projeto Tamar, né? Mas ele já mudou de área, que nem foi explicado lá. E agora passou a ser o IPC Mar, tá? É um projeto muito legal. Então, esse vídeo aqui, pessoal, é pra tá orientando pra vocês, né? Aonde que vocês podem, não podem, tá fazendo um detectorismo, né? E eu quero mostrar pra vocês. Vão lá aonde que acontece as desovas, né? A gente sabe que não tá numa área de desova agora, né? Mas a gente... Vão lá pra gente tá mostrando pra vocês aonde que acontece a área de desova. Vão lá, então. É bem longinho o local, hein? Olha que local bonito, tá? Olha que túnel bem bonito, né? Vão chegar lá fora, lá. Vão lá onde na praia, onde acontece a desova, hein? Eu espero aí que vocês estejam gostando, tá? Aí desse novo formato aí de vídeo, né? Pra gente não ficar só aí no detectorismo, né? Mostrando vídeo de achados, né? Eu falei na live lá que eu vou em muito local bonito, muito local diferente, né? E esses locais eu quero tá mostrando pra vocês aqui, né? Então aqui eu já conhecia, já tinha visto, já tinha vindo aqui, né? No começo do ano, né? E agora quis trazer vocês aqui, né? Então vamos lá. Vamos ver a praia aí aonde que acontece as desovas aqui na nossa região aqui, ó. Estão chegando lá. Então fica aí um exemplo de um local onde a gente não pode estar usando um detector de metal. Somente dentro daquele cercadinho, aonde fica a desova ali da tartaruga. Você viu lá, se for pego, vai responder aí por crime ambiental. Espero aí, pessoal, que vocês tenham gostado desse vídeo, desse formato de vídeo, tá? Se gostou, pessoal, a gente continua produzindo, tá? Esse formato de vídeo, né? Espero aí que vocês tenham gostado, que tenham curtido, tá? Quem não é inscrito no canal, se inscreva, deixa aí o seu comentário, tá? Deixa aí o seu feedback, se gostou e se não gostou, tá? E vamos continuar aí, né? E só tenho a agradecer a cada um de vocês, então, pessoal. Vamos lá? Até o próximo vídeo, então, pessoal. Fique com Deus. Aquele abraço. Fique com Deus.